Hello, fabulous student! Você disse Save Me Teacher e eu apareci por aqui pra te libertar com um dos usos fantásticos da palavra either, que por sinal você também pode pronunciar como either. Either ou either. Você pode usar essa palavrinha com o sentido de ou um ou outro, ou tanto faz. Então pensa comigo esse cenário. Would you like coffee or tea? Então, você gostaria de café ou de chá? Você pode responder Either is fine, tanto faz. Ou Either is ok with me, tanto faz. Qualquer um dos dois é bom. Ou então eu posso te oferecer de uma outra forma. I have coffee or tea. You can choose either. Eu tenho café ou chá. Você pode escolher qualquer um dos dois, um ou outro. Se você curtiu essa dica, me conta aqui nos comentários. And see you next time!